Ninguém confiaria em um motor ou uma turbina a jato feita a mão. Queremos peças fabricadas por máquinas. São elas que constroem o mundo moderno. E nossa vida não existiria sem elas. Hoje em Maravilhas Modernas, Máquinas Operatrizes. Maravilhas Modernas. As máquinas operatrizes são aparelhos movidos a energia. Usados principalmente para criar peças de metal. Tais peças podem ser o molde para os faróis de um automóvel. Ou podem ser a estrutura para o corpo de um avião. Podem ainda ser peças de outras máquinas. As operatrizes deixam seu legado gravado ou modelado no metal de todo e qualquer produto imaginável. Que produz milhares de partes. Que vão no make-up de vários objetos que usamos todos os dias. Se não fosse uma máquina de máquina, tudo teria que ser formado por mão. A mão, escrape, fit, ou fia-se em uma forma específica. Para encaixar em partes. Todas as invenções que surgiram no late 19, early 20 century. Poder não surgiram tão facilmente como eles tinham. Se não fosse uma máquina de máquina. As máquinas operatrizes são basicamente ferramentas. Pensemos em uma furadeira manual. A operatriz mecaniza o processo da ferramenta e realiza o trabalho com maior precisão e eficiência do que o homem. As máquinas operatrizes mais utilizadas atualmente são os chamados centros mecânicos. Eles executam uma série de operações que vão da fresagem à perfuração. Um bloco de metal entra na máquina e dela sai uma peça terminada. Tudo isso começou na Cincinnati Screw & Temp. Empresa fundada em 1884 por George Muller e Fred Holtz. Atualmente, ela é uma das maiores fabricantes de máquinas operatrizes do mundo. O que nós fazemos aqui em Cincinnati é que nós desigamos, fabricamos e assemblamos todas as máquinas construídas nos Estados Unidos. Esta máquina particular se chama U5 porque ela pode operar em cinco lados de uma parte. E esses dias, os clientes, tentando reduzir a set-up, eles querem completar uma parte em uma operação. Portanto, eles querem ser capaz de operar em cinco lados de uma parte. Apenas clientes de máquina, tipo 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 de máquina. A máquina vai virar a máquina, por exemplo, de uma forma de uma obra de porta para um carro. Existem dois microprocessors que trabalham esse computador de controle de controle de computador. O computador direta todas as operações da máquina. Tem até mais de 50 mil pontos unikas, todos todos juntos juntados em uma maneira. Você pode julgar, literalmente, cidadas de mil pontos de data em uma máquina como esta. Mas estas máquinas têm seu preço. O modelo chega a custar um milhão de dólares e pode sair pelo dobro em caso de itens adicionais. Outro grande fabricante de operatrizes foi a Erika LeBlond, fundada em 1887 com alguns poucos funcionários. Hoje ela é a Makino Company, uma das maiores fabricantes de operatrizes do mundo. São dela as máquinas que produzem peças para o programa ônibus espacial. A peça é confeccionada a partir de um bloco de titânio de 50 mil dólares, cortado pelo centro mecânico dentro de especificações extremamente complexas e precisas. A máquina operatriz é a extensão das ferramentas mais básicas do homem, as mãos e o cérebro. Formas rudimentares de operatrizes existem há centenas de anos. Os celtas fabricavam braceletes forjados por volta de 100 antes de Cristo. Alguns desenhos mostram amoladores de espada já na Idade Média. No início do século XVII, serrarias e moinhos eram construídos ao lado de córregos e acionados pela água. Na década de 1680, Pedro, o Grande, usava pequenas ferramentas como peça de decoração. Mas a história da máquina operatriz moderna, capaz de modelar metais pesados, começa com a Revolução Industrial Inglesa no século XVIII. Surgia então uma nova fonte de energia, o vapor. E em 1765, James Watts criou um mecanismo a vapor seguro o bastante para alimentar uma máquina. O mecanismo se utilizava do movimento do pistão para girar um eixo de manivela, processo batizado de força rotativa. A roda de Watts mais tarde proveria energia para a primeira máquina operatriz moderna. A real beauty das ferramentas de ferramentas, ao menos relacionado com a indústria de máquina, é que você poderia colocar um ferramentas de ferramentas em qualquer lugar. Você não precisava de uma fonte de água, não precisava de uma rodada de mille para operar um wheel. Você poderia colocar um ferramentas de qualquer tamanho na sua fábrica e fazer ferramentas de ferramentas. Foi realmente uma inovação ter um ferramentas de ferramentas de ferramentas que poderia ser conectado quase em qualquer lugar. Ferramentas de ferramentas, por exemplo, eram difíceis de correr. Eles tomaram muito tempo para começar. Eles tinham que ser bem lubricados. Eles estavam escutados. Infelizmente, eles estavam bastante ferramentas. Eles estavam, provavelmente, não seguros. Apesar das desvantagens, a invenção de Watts deu origem às primeiras máquinas operatrizes modernas. A maioria delas também a vapor. Algumas eram adaptações de ferramentas já existentes. Outras eram ideias novas. O período entre meados do século XVIII e o início do século XX marcou o desenvolvimento das operatrizes. Nós achamos que nós estamos tão avançados hoje e somos tão inteligentes e tão inteligentes e temos tanta tecnologia behind-nos. E ainda, os primeiros que deviam as ferramentas de ferramentas de ferramentas de ferramentas realmente eram muito, muito inteligentes. As máquinas operatrices contribuíram para a comercialização de produtos que apenas a nobreza possuía antes da renda. A primeira é a revolução industrial. Do dia para a noite, eles passaram a ser produzidos em grande escala e baixo custo. As máquinas que tornaram isso viável podem ser divididas em sete categorias. A primeira é o torno mecânico, também conhecido como máquina de brocar. A segunda é a plana mecânica, cuja função é desbastar o metal como uma plana de madeira. A outra é a mais resistente das operatrizes, a retífica de fresas. A exemplo da plana, ela alisa e dá forma ao metal. As quatro máquinas restantes são as perfuratrizes, os esmeris, as serras elétricas e grandes máquinas de modelar chamadas prensas de moldar. Todas inventadas pelo homem com um pouco mais do que apenas a intuição. A seguir, conheceremos melhor todas elas. É difícil traçar uma linha clara da evolução das máquinas operatrizes. Elas foram inventadas para uso particular e produção de algum item específico, sem a intenção de venda. Além disso, os primeiros fabricantes de máquinas se reuniam e visitavam uns aos outros para trocar ideias. Não havia respeito pelas patentes e as leis que as protegiam eram difíceis de fazer cumprir. Mas o certo é que a primeira operatriz inventada foi o torno mecânico, também chamado de máquina de brocar. Seu inventor foi John Wilkinson, conhecido na sua época como o grande mestre do ferro graças às suas habilidades. Wilkinson trabalhava no ramo da fundição de ferro desde os 20 anos, idade em que construiu seu primeiro alto forno. Em 1775, ao notar que poderia fabricar canhões perfurando barris maciços, o ferreiro usou a máquina a vapor de Watts para construir o primeiro torno mecânico. Outros modelos iguais logo o seguiram. A maioria utilizada para fabricar armas e canhões. Entretanto, a invenção de Wilkinson também foi utilizada para dar pistões maiores à própria máquina a vapor. A exemplo de muitas operatrizes, o torno aperfeiçoou a máquina que o ajudou a ser concebido. Pouco depois da criação do ferreiro, surgiu o torno de corte. O lathe é provavelmente a máquina mais versátil e a mais ampla utilizada de todas as ferreiras de máquina. Porque tantas coisas são cilindricais na natureza. E a principal purpose é cortar metal para um diámetro específico. A partir de uma forma de ferreira, isto é importante se você vai fazer um caixão de ferreira, por exemplo, para um carro, 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 para um carro. Mas não foi o Wilkinson quem inventou o torno de corte. E sim o inglês Henry Maudley, aprendiz do fabricante de cadeados Joseph Bramall em 1791. Maudley se tornou chefe da oficina, mas quando Bramall se recusou a lhe dar um aumento, o jovem seguiu seu caminho. Em 1797, inspirado no torno de madeira, Maudley criou o primeiro modelo de metal para fabricar parafusos. No início do século XIX, o americano Tom Blanchard inventou um novo tipo de torno para talhar coronhas de madeira. A máquina foi batizada de torno copiador. Ele colocaria, essencialmente, um pedaço de patrocinado na parte da máquina, e os lathes seguiam esse pedaço para criar outro pedaço idêntico. Em 20, 25 minutos. O torno sofreu algumas modificações, como as manivelas colocadas de um único lado para que os operadores não tivessem de se mover. Em 1845, Stephen Fitch, de Connecticut, criou o torno-revólver, no qual várias ferramentas se revezam no processo de corte. Em 1887, a RK Leblond abriu uma filial em Cincinnati, cidade que ficaria famosa pela fabricação de máquinas operatrizes. Tempos depois, a Leblond se tornou a maior fabricante de tornos do mundo. Dois importantes aspectos do torno são a velocidade na qual a peça gira, e a velocidade com que as ferramentas trabalham a peça. A velocidade da lathes é controlada pelo tamanho de poli, que é colocado no lathes. Quanto menor o torno de poli, que é colocado no lathes, quanto mais mais os rpms, quanto mais 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 mais. Há outro sistema de poli, que controla a quantidade de alimentação de alimentação, a quantidade em que a ferramenta se movia em uma direção ou em outra, no mercado que está sendo trabalhado. Mesmo com a passagem do vapor para o diesel e deste para a eletricidade, os turnos atuais se parecem muito com os modelos de 100 anos atrás. Embora os princípios sejam os mesmos, o tamanho é diferente. O eixo de alguns tornos chega a ter 12 metros. Em tempos de guerras mundiais, as máquinas operatrizes trabalharam a todo vapor. Há quem pense que a América não teria vencido a Segunda Guerra sem as operatrizes. Sem a qualidade de máquinas que nós tínhamos, que produzem parte de qualidade, nós nunca podíamos ter proporcionado o material de guerra para a Inglaterra, a França, os australianos, os canadenses. Eles todos usavam equipamentos americano. Eu acho que eles fizeram a diferença entre nós ganhamos a guerra ou talvez perdemos a guerra. Se nós não tínhamos capazes de suprar o resto do mundo com o material de guerra necessário, nós poderíamos estar salutando a flagração nazista hoje. Nos anos 60, os tornos ganharam a ajuda do computador e se transformaram nos centros mecânicos de hoje. Os tornos não foram criados isoladamente, já que outras operatrizes surgiram ao mesmo tempo. A plana mecânica, por exemplo, foi uma das mais importantes operatrizes do seu tempo. Comparada à plana de madeira, esta máquina serve para desvastar superfícies de metal. Há modelos em que a peça se move sob a ferramenta e outros em que a ferramenta se move sob a peça. Atribui-se a invenção da plana mecânica em 1814 a James Fox, um mordomo que virou torneiro. Um dos modelos mais antigos se encontra na cidade de Windsor, Vermont, no museu que abriga a maior coleção de máquinas operatrices do mundo. Ed Bedison é o fundador. O que é o que é o que é o que é? James Ney Smith era um inglês que trabalhava para Henry Maudsley, o inventor do torno de corte. Após a morte de Maudsley em 1831, Ney Smith se mudou para Edimburgo Abriu o próprio negócio e se especializou em rodas de palhetas para barcos a vapor Peça grande demais para passar em uma plana comum Ele então criou em 1839 a ferramenta que se movia sobre a peça Na verdade, a primeira plana limadora Este é um formador de ferramenta americana, construído em 1906 aqui em Cincinnati O formador faz um tipo básico de trabalho para as pessoas Ele basicamente formou um pedaço de palco Ele vai através de uma enorme quantidade de movimento Só para performar essa simples tarefa Os formadores podem eliminar simples filhos Eles também podem fazer ferramenta ou notchas para peças fitas A plana mecânica teve um papel importante não apenas na criação de novos produtos Mas na criação de novas máquinas Uma delas é a retífica de fresas, a terceira categoria de operatrizes Ao contrário das anteriores, a retífica de fresas não foi criada na Inglaterra Mas na recém-independente América Após a Revolução Americana Os ingleses tentaram manter a superioridade industrial Proibindo a exportação de máquinas operatrizes para os Estados Unidos Que eles eram inferior Eles não eram da qualidade das máquinas britânicas E em alguns aspectos, isso é muito verdade Nós não produzimos os tipos de ferramentas de máquinas Que os brasileiros fizeram Mas em muitos aspectos, isso funcionou em nosso favor Porque a indústria de máquinas de máquinas mudou tão rapidamente no século XIX A invenção da retífica de fresas é atribuída ao famoso americano Eli Whitney Mas há quem discorde Whitney nasceu em 1765 em Westboro, Massachusetts E ficou conhecido por criar o descaroçador de algodão O inventor recebeu a patente e o direito exclusivo de fabricação Mas a simplicidade da máquina deu início a uma onda de pirataria A fim de pagar as despesas geradas pela defesa legal da patente Whitney começou a fabricar rifles E construiu a primeira retífica de fresas Para cumprir um contrato com o governo De entrega de 10 mil armas em um prazo recorde de dois anos Dizem porém que o grande Eli Whitney roubou o projeto do também fabricante de armas John Hall Mas segundo o contrato do governo Qualquer operatriz poderia ser copiada Contanto que utilizada na fabricação de mais armas Acredita-se que Hall criou a retífica de fresas E Whitney simplesmente a copiou Mas levou o crédito por ser o mais conhecido dos dois Eu não acho que eles se preocuparam muito Se alguém roubou um patente ou não Simplesmente porque as comunicações não são o que eles são hoje Eu acho que havia uma enorme adaptação De um criador para outro A retífica de fresas realiza parte do trabalho de uma plana mecânica O metal é cortado por uma lâmina giratória Mas ao contrário da plana A ferramenta não recua após cortar a peça O que agiliza bastante o trabalho O metal é praticamente o cérebro de uma máquina O metal é usado para fazer precise cuts Um, isso é um, isso é um horizontal mill Ou o que é sometimes referred to as a slab mill Você pode ajustar o stock que você está trabalhando Em qualquer axis Esse tablo está movendo o stock Against a rotating, sharpened, steel tool O steel tool O metal é basicamente Chips away Ou scrapes away Small particles Do metal Any slab of metal That needed to be milled off To a uniform height Would be milled On a horizontal mill like this Em 1878 A companhia Cincinnati Screw & Temp Fabricou a primeira retífica de fresas E pouco depois Se tornou a maior fabricante do mundo A really big break for the company Came just about the turn of the century With the advent of manufacturers of bicycles And the bicycle parts, of course Are made of metal And there was a need in the growing bicycle industry To have milling machines To make the components for bicycles A retífica de fresas foi de vital importância Nos primórdios da indústria automobilística Quando Harry Ford começou a produzir Os primeiros modelos T Graças a sua maior eficiência A retífica substituiu Todas as planas mecânicas Em meados do século XX Os fabricantes de retífica de fresas Produziram um número sem precedentes De máquinas Durante as duas grandes guerras mundiais The production of airplanes Or the production of jeeps Or the production of personnel carriers Or the production of tanks Or even the production of guns and arms Is all dependent on metal parts Mass-produced metal parts In World War I Cincinnati was very busy Making basic machine tools And we were making them For the factories that made war goods In World War II We were also extremely busy here In making those same machine tools To support not just the U.S. But we were also supporting the Allies With machine tools During that period of time And we were actually making components Portions of tanks Portions of personnel carriers We were actually making those components In the factory At the same time We were making machine tools Após a segunda guerra As retíficas de fresas Foram remodeladas Para fabricar produtos em geral E absorver a elevação Do padrão de vida Nos anos 50 Em poucas décadas Esta máquina Alcançou níveis de precisão E força Nunca antes imaginado E evolui Até chegar aos modernos Centros mecânicos Que executam múltiplas funções Em uma única peça De precisão de precisão Precisão e permutabilidade São conceitos bem definidos hoje Mas antes da retífica de fresas Partes supostamente idênticas Sempre apresentavam diferenças O operador tinha de lixar as peças Para formar um par Mas Eli Whitney afirmava Que sua máquina era tão precisa Que as peças de uma arma Poderiam ser trocadas por peças de outra O conceito foi batizado De peças intercambiáveis E Thomas Jefferson Aceitou a afirmação Após examinar 10 armas Embora muitos ainda achem Que Whitney exagerou Na permutabilidade das peças They were terrible Jefferson was An enthusiastic amateur But there's a lot of things He didn't know And one thing he didn't know About was Interchangeability Whitney made One gun And ten locks That supposedly Would fit it Well That's easy enough to do If you spend time enough And money enough To do it And he saved the contract That way He fooled Jefferson And the war department Mas o conceito De peças intercambiáveis Chegou para ficar Logo Muitos fabricantes De armas Como Robbins e Lawrence Springfield E Colt Aceitaram a ideia A retífica de fresas Trouxe uma nova precisão Para os produtos criados Mas não foi um feito exclusivo Já que outras Quatro operatrizes Tiveram um papel Igualmente importante A perfuração É uma prática Muito antiga E sua ferramenta Mais rudimentar É o trado Bastante conhecido Pelos escoteiros Um dos primeiros Avanços na perfuração Surgiu com a broca De ponta torcida Que retirava As raspas Do buraco A perfuratriz De Blacksmith Foi um dos primeiros Modelos contemporâneos Do volante manual A correia a vapor Foi um passo E logo todas as lojas Vendiam a perfuratriz mecânica O quarto tipo De máquina operatriz Os avanços Não se resumiam Apenas na área mecânica Mas também no metal Com que as brocas Eram fabricadas Apesar de rígido O primeiro aço De ferro e carbono Era quebradiço Em 1751 Após a invenção Do aço de cadinho Madeira cuja liga É feita Em uma caldeira Fechada As brocas Ganharam resistência E perfuravam Metais mais rígidos No início Do século XX As perfuratrizes Eram utilizadas Na fabricação De máquinas de costura Bicicletas E relógios As máquinas Que faziam Mais de 30 furos De uma vez Eram utilizadas Para fabricar motores Que você não pode ver O processo de construção É tão rápido Certos trabalhos Precisa requeram Hundertos Ou até milhares De holes Então o mais rápido Esses holes Podem ser made O mais eficiente A máquina de estrelas Deve ser Os avanços Os avanços do século XIX Resultaram em melhores Perfuratrizes E um novo tipo De operatriz O esmeril No século XVI Leonardo da Vinci Desenhou esboços De um amolador Rudimentar Por centenas de anos O homem usou Formas parecidas Para afiar Suas ferramentas Em 1837 James Naismith O mesmo que inventou A plana Patenteou O primeiro esmeril Charles Norton Foi um dos mais famosos Fabricantes de esmeril Quando a empresa Brownie Sharp Mostrou desinteresse Em fabricar a peça Em larga escala Norton Viu sua grande chance Em 1903 Ele criou O esmeril Norton Capaz de amolar O eixo de um automóvel Em apenas 15 minutos Trabalho que antes Levava 5 horas Para ser feito O sucesso Foi imediato Henry Ford Encomendou 35 peças Para sua fábrica O esmeril É indicado Para trabalhos Em metal pesado Quando o aço É aquecido E esfriado Em um processo Que pode causar Deformidades O esmeril É uma das poucas Ferramentas Que podem trabalhar Esta liga O esmeril O esmeril é utilizado As dentes criadas Para suportar Altas temperaturas O esmeril moderno É a mais precisa De todas as operatrizes Capaz de moldar Uma peça De um milésimo De polegada A sexta categoria De operatriz É a serra elétrica A mais simples Das ferramentas A primeira serra A vapor Foi construída Em Londres Em 1663 Utilizada basicamente Para cortar madeira O resultado Foram inúmeras revoltas De lenhadores Que acreditavam Ter perdido Sua função Nada que preocupasse Tanto Pois seu uso Foi difundido Apenas 100 anos Depois Em meados Do século XVIII Grande parte Das fábricas Utilizava a serra Para cortar metal Antes de ser Trabalhado No início Do século seguinte A invenção Da serra de fita Foi possível Graças A flexibilidade Do aço A lâmina giratória Também era flexível Mas resistente O bastante Para não deformar Power saws Are often The first machine tool That raw material Is going to counter Even though They may not Have the same glamour That other types Of machines have They're still Extremely important Parts of the Manufacturing process Because They essentially Create the Work pieces That will go to Other types Of machine tools For complete Manufacturing A prensa de moldar Sétima e última Categoria de operatrizes Não foi criada Para cortar metal Mas para prensar E dar forma Metalworking Is broken down Into two different types One you have The production of parts By the removal Of metal In the form of chips And that's what we do On a lathe On a milling machine On a planer But then Beyond that You have a form Of metalworking Which is The forming Of metal By pressure So that you Use a press Then to Form it Against a dye A prensa de moldar Foi a última Operatriz inventada Um poderoso Sistema de força Vertical Pressiona a máquina Contra a base A matéria É modelada Em uma matriz De metal pesado Que dá A forma Específica A peça When I was young My father Wouldn't allow me To leave The car door open I'd open the car For some reason And leave it Hanging on the hinges Nothing doing That was a wooden body And it didn't hold Its shape So you had To slam the door But nowadays You can let the Door hang All you want To it All see your body And as the volume Of cars went up They started making The parts and presses Instead of Woodworking Sharks Mais uma vez A operatriz Foi de grande importância Durante as duas guerras mundiais Na fabricação de peças Para tanques Jipes Munição E inúmeros itens bélicos Hoje as prensas São mais complexas E precisas Moldando o metal Na forma de objetos Para todo tipo De utilização imaginável A seguir As máquinas operatrizes De última geração As máquinas operatrizes São um legado Da revolução industrial E desde os anos 60 Seu design original Vem sendo elevado A um novo nível De sofisticação As maiores mudanças Ocorreram na parte De controle A posição das ferramentas E a velocidade Das máquinas Eram controladas Manualmente Através de volantes No início dos anos 50 Os volantes Passaram a ser controlados Por cartões perfurados Que acionavam Uma sequência numérica Exata A sequência podia ser repetida E o processo Foi chamado De controle numérico Tal sistema Foi inventado Em 1947 Quando John Parsons Programou uma retífica Com um cartão Perfurado Da IBM Foi o início De uma nova era De uma nova era Todos pensavam que isso era uma ótima inovação, onde você tinha um papel de papel que ran through uma máquina e você colocou seu trabalho. Quando a máquina se tornou mais automáticamente, eles teriam um homem para sete a máquina e um operador que simplesmente colocou o trabalho em, puxou os botões para começar a máquina, colocou o trabalho em outro peço de trabalho e ali a responsabilidade foi para o homem de sete a máquina. O sistema de controle numérico foi aperfeiçoado com a ajuda dos computadores nos anos 60. A treinamento e experiência reside no computador que controla a máquina. E isso foi possível que a máquina de fazer coisas que simplesmente não fossem possíveis quando foram operados com a mão. Podemos fazer coisas que envolvem acuridades e formas que simplesmente seriam além da capacidade da máquina de coordenar o olho e a mão para virar as ruas que moviam a peça de trabalho ou a ferramenta contra ela. Como o controle computadorizado, é possível fabricar peças mais complexas em uma operatriz. Complexidade esta encontrada atualmente em uma série de produtos criados originalmente em uma máquina operatriz. Os robôs também contribuíram muito para a agilidade das máquinas e das ferramentas. Os robôs também contribuíram muito para a agilidade das máquinas e das ferramentas. Por definição, a lâmina de uma máquina deve ser mais rígida do que a peça trabalhada. Com a evolução dos metais, as operatrizes tiveram de incorporar técnicas ultramodernas de corte. Muitas operatrizes utilizam um processo chamado mecanismo de descarga elétrica. Movida a eletricidade, a ferramenta usa elétrons para vaporizar o material ao invés de cortá-lo. Eles usam a energia de uma espécie para, essencialmente, explodir um pouco de material disto da superfície. Isso é microscópico, então é algo que você não pode ver com o olho. Mas é que o calor se torna a um determinado ponto, pelo menos quente como a temperatura do sol. Um pequeno búbulo de gás forma, e quando o búbulo de gás explodir, exploda um pouco de metal disto da superfície. Como uma serra de fita, um fio elétrico microscópico corta o metal com precisão cirúrgica. O corte não deixa nenhuma saliência, eliminando a possível utilização de uma segunda ferramenta. Algumas das mais modernas operatrizes em desenvolvimento sequer fazem uso de partes de metal. Na companhia Cincinnati Machine, uma combinação de várias tecnologias está sendo aplicada na criação de um material mais resistente do que o titânio, embora mais leve do que o alumínio. Basicamente, por 100 anos, machine tool builders foram criando máquinas que tomam fáceis fáceis como cast-iron, steel ou titânio, e, por machining e cortando, nós removemos metal para criar uma parte fina. Esse é o processo de reversa, onde nós tomamos o material, em este caso, o material de composição, e colocá-lo e colocá-lo, construindo a parte fina para o cliente. Os fios múltiplos permitem moldar a fibra em uma trama lisa e uniforme. O material é aquecido por fusão e cortado do tamanho exato. Quando utilizado na fabricação de aviões, algumas aberturas são deixadas para as portas e janelas. Eu acho que, nos próximos 10 anos, nós ainda vamos ver a computação e tecnologias de comunicação como o driver fundamental da inovação na indústria de máquina. Ele foi um driver durante os últimos 20 anos. Nós esperamos ver que o conhecimento começar a ser embodido na máquina de máquina. e é o computador e a evolução da tecnologia de controle de computador e de controle de máquina que permitem isso acontecer. Desde os primórdios nas pequenas oficinas de Londres até os modernos centros mecânicos controlados por computador, as máquinas operatrizes são o centro da revolução industrial. Não restam dúvidas de que certamente modelarão nosso futuro, assim como, indiscutivelmente, modelaram o passado. Música 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 Música